É, eu sei, eu sei, eu falei que não ia fazer vídeos do review das skills, mas eu tenho que admitir que essa classe me deu um hype gigantesco, e eu acredito que ela não vai ser desse jeito, porque simplesmente a classe tá ridiculamente roubada, vocês vão entender ao decorrer desse vídeo, eu vou lendo pra vocês aí, vocês vão ver o que essa classe vai fazer, logicamente vai ter o teste dela só pra members, e depois ela virá oficialmente aí, toda corrigida, toda nerfada, se precisar é claro, então temos que esperar pelo produto final, mas podemos ler o que essa classe pode fazer no ponto de vista dos desenvolvedores do concílio de classes, então, sem mais enrolação, vamos para Design Notes, para ler essa coisa magnífica, bom, lendo aqui na Design Notes, você vai achar ali o preview das skills da Chaos Avenger, e então, vamos lá, iniciando com um ataque básico que se chama Chaos Great Sword, que tem um custo de mana de zero, por obviamente ser um ataque básico, e um cooldown de 3 segundos, é um ataque básico um pouco mais lento, mas esse ataque básico, meus amigos, pasmem, esse ataque básico é roubado pra caramba, ele faz a faça incrível de causar danos massivos ao oponente, sim, danos massivos, além de aplicar um acúmulo de Chaos Fury, aumentando sua chance de crítico e o seu dano crítico em 6% durante 12 segundos, e se acumulando em 15 vezes, isso no total, quando você tem todos os acúmulos, sua chance de crítico será aumentada em 90% e o dano crítico em 90% também, além disso, esse ataque básico causa o dobro de dano se os inimigos estiverem sob o efeito de Branded, que eu vou explicar isso mais pra frente nas passivas, mas o que falar desse ataque básico, é um senhor ataque básico, que ataque básico roubado, cara, esse ataque básico é apelão demais, vamos pra próxima habilidade. Próxima habilidade é o Chaos Siphon, essa habilidade tem um custo de mana de 50 e um cooldown de 8 segundos, quando você usa a habilidade, você causa dano ao oponente e vai recuperar o seu HP, baseado no dano que você causou, o famoso Life Steal, além disso, irá aumentar o dano que o oponente recebe em 8%, se acumulando em 5 vezes durante 15 segundos. Com seu ataque básico e a sua primeira habilidade, a classe já é bem roubada, mas vocês vão ver que isso aqui é só a ponta do iceberg. Próxima habilidade que temos é o Flux, essa habilidade tem um custo de mana de 50 também, um cooldown de 8 segundos, exatamente, a classe gasta muita mana e é bem rápida, vai entender. Mas o que essa habilidade faz, ela causa dano ao seu oponente e vai aplicar um dos debuffs que eu vou listar pra vocês aleatoriamente, só um detalhe que essa habilidade não pode errar e é sempre crítico. Mas vamos aos debuffs, esses debuffs são aplicados aleatoriamente quando você ataca o seu oponente com essa skill. O primeiro debuff é o Evasion Corrupted, que vai reduzir a chance de evasão do seu oponente em 100%. Próximo é o Crit Chance Corrupted, que vai reduzir o crítico do seu oponente em 70%. Continuando temos o Accuracy Corrupted, que reduzirá a precisão do seu inimigo em 50%. Próximo temos o Damage Corrupted, que vai reduzir o dano do seu oponente em 40%. E o último é o Rast Corrupted, que vai reduzir a rast do seu oponente em 30%. E o que falar dessa skill? Olha esses debuffs. Parece que eu tô vendo a Master of Mogulis encarnada nessa classe, uma Master of Mogulis do caos. Que debuff roubado, cara, pelo amor de Deus. Próxima habilidade é o Caos Buarque. Essa habilidade tem um custo de mana de 50 também. E adivinha um cooldown de 8 segundos? Ao ser usada, você causará dano ao seu oponente e vai aplicar Caotic Armor em você na primeira vez que você usa, reduzindo o dano que você recebe em 30%. Já nas próximas vezes que você usar a habilidade, reduzirá o dano que você recebe em mais 5% adicional para cada vez que você usar. No total, você terá 55% de redução de dano quando você ter todos os acúmulos dessa habilidade. Além disso, também vai aplicar um acúmulo de Caotic Regeneration em você, aplicando um Hot, um River Time em você, que se acumula também em 5 vezes. Todos esses efeitos duram 15 segundos. Meu pai do céu, aonde que essa classe vai chegar com essa apelação? Cara, essa classe, se for desse jeito, vai superar em muito a Void. E agora temos a nossa última habilidade, que é o Fury Unslashed. Essa habilidade tem um custo de mana de 50 também, é claro. E um cooldown gigantesco de 35 fucking segundos. É, essa habilidade vai demorar um pouquinho. Mas ela causará dano ao seu oponente, e além disso, vai aumentar todo o seu dano causado em 50%. E também aumentará sua raste, mais 5% adicional para cada acúmulo de Haved que tem no seu oponente. No total de raste que você poderá ter, é 45%. Caramba, durante 15 segundos. Entenderam essa habilidade? Quando você usa, ela causa dano ao oponente, e aumentará o seu próprio dano em 50%. Além de aumentar a sua raste em 5%, e mais 5% adicional para cada acúmulo de Haved no seu oponente. Que habilidade quebrada. Meu Deus do céu. Mas vocês acham que acabou a apelação por aí? Temos as passivas? Sim, as passivas Rank 4 e Rank 10. Então vamos ler elas agora. A primeira passiva do Rank 4 inicia-se no Rank 1. Todas as suas habilidades, exceto o seu ataque básico, vão aplicar Branded no seu oponente. E quando você acerta um inimigo que está sob o efeito de Branded com o seu ataque básico, Branded será consumido e causará o dobro de dano ao seu oponente. Além de aplicar Haved no seu oponente, que se acumula em 8 vezes, e é usado para sua última habilidade. Olha que passiva Rank 4 apelona, galera. Uma passiva faz tudo isso. Meu Deus, hein? Próxima passiva do Rank 4 que temos, aumentará sua força em 50%. Porém, seu intelecto é reduzido a zero. Troca equivalente e muito justa. A classe é totalmente física, então faz sentido. E a última passiva, que é a do Rank 10, vai reduzir todo o dano físico recebido em 35%. E aumentar sua endurance em 200%. Sim, 200%. A classe literalmente vira um tanque, com tanta vida assim. Pra vossas senhorias terem uma ideia, ela vai ter mais HP do que a própria Void. Eu acredito que ela terá em torno de uns 5 a 6 mil de vida, dependendo do encantamento que você use. Mas esse foi o preview das Steals. E o que eu achei da Chaos Avenger? Cara, se essa classe vir desse jeito, essa porcaria vai ser uma divindade dentro do jogo. Vocês estão vendo que a classe é totalmente quebrada. E se vir do jeito que está escrito aqui, é provável que ela dê uma surra na Void Haglord, Leisure Venge. Enfia porrada em qualquer classe do jogo, cara. Que classe apelona, que classe absurda. Sem falar também que ela poderá ser uma das mais poderosas em solo. Por essa quantidade massiva de buff, debuff, dano aumentado, tudo isso. Mas o que eu vi um problema aqui, é que ela depende muito do ataque básico. Tem um custo de mana bem elevado. Basicamente, todas as suas habilidades tem um custo de mana de 50. E são incrivelmente rápidas, com exceção da sua última, que tem um cooldown de 35 segundos. Mas isso faz com que quando você usa apenas duas habilidades, você fique zerado de mana. E o seu ataque básico terá que recuperar bastante mana por acerto. E eu acredito fielmente que esse ataque básico vai recuperar em torno de 50 pontos de mana por acerto. Senão não vai ter tanto sentido assim ter um gasto de mana tão elevado nas habilidades. Mas as minhas conclusões finais, o que eu achei da classe... Cara, eu estou hypado demais para essa classe. Eu acho muito que ela não vai vir desse jeito que está escrito aqui. Porque da forma que está escrito, a classe já está quebrada demais. Está parecendo uma classe P2W essa porcaria. Está certo que é uma classe exclusiva de farms, mas está muito roubada para uma. Mas eu acho que ela vai ser, sim, nerfada ao decorrer aí dos testes. O que vocês acham? Ela vai ser nerfada? Vocês acham que vai ser nerfada? Comentem aí abaixo. Mas esse aí, galera. Eu já trouxe o preview para vocês aí da Causa Avenger. O que essa classe pode fazer. Agora é só esperar para ver o teste dessa classe. Para ter certeza do que ela pode fazer. E em seguida, a sua versão final. Que é a versão meio que balanceada. Que eles podem trazer também. Então vamos esperar para ver o produto final. Para ver como é que fica essa classe. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro. Deixe aquele like para fortalecer o canal. E fazer com que eu traga mais esse tipo de vídeo para vocês. Se for novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo de AQW que eu lançar. Comente aí abaixo o que você achou desse vídeo. Se você acha que a Causa Avenger vai ser roubada. Vai ser apelona. Se ela vai ser nerfada. Comente tudo isso aí que eu vou dar total atenção a vocês. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, fui!